Foi câmera com dor. Uma palminha. Olá pessoal, e aí, tudo bem? Olha só, hoje a gente tá aqui, cenário diferente e o assunto hoje também é diferente. A gente vai ter uma collab pela primeira vez aqui no canal, como muitos canais fazem. E a gente já vai começar com o pé direito, a gente tá aqui com a raíça do nosso canal. Eu tô muito feliz e ó, talvez você perca o posto hoje, porque você vai ver o que sou eu sendo desafiada, né? Porque eu vou ter que fazer um review de tecnologia, o primeiro review de tecnologia da minha vida. Só que o primeiro de muitos, já pra te avisar aqui, tá? Próximas vezes eu testei, eu vou estar aqui presente pra fazer. Mas o desafio não é pouco não, porque hoje a gente vai falar aqui, a raíça vai falar do Moto Z. E aí, Raíça? Ai, posso começar? Eu tô meio nervosa, tipo Estela, professora e eu fazendo aqui. Moto Z que já é meu novo vício, né? Moto Z é um smartphone premium. O que é um smartphone premium? Você tá aqui pra quê? Pra me ajudar, né gente? Pra me ajudar, o que é um smartphone premium? Smartphone premium é aquele que tem as características mais top, tipo, melhor processador, melhor câmera, melhor bateria, melhor coisa que tem aqui. E o Moto Z é o top. E agora eu vou falar uma coisa pra vocês que eu não preciso nem falar, é só mostrar. Olha isso, ele é o mais fino, o smartphone mais fino do mundo. Não tem nem como dizer que não. Dá pra comparar, não dá? Dá pra comparar. Dá pra comparar e dá pra gente, ó, simplesmente colocar uma reguinha do lado, que vocês vão ver o que que é, que ele é fino. Não, olha só. Tá vendo que eu não vim fraca não, vim até com régua, eu vim uns 20 para o Estela aqui. Eu vim pra comparar mesmo, pra provar aqui o que eu tô falando, é review direito, entendeu? Não é? Ainda bem que isso aqui é assim. Bom, você sabe que uma das coisas que eu mais gosto é tirar foto, né? Claro, né? Tiro foto o dia inteiro, inclusive já tô acabando aqui com os avos, porque você não tem noção do tanto de foto que eu já tirei. A foto daqui é maravilhosa e ele tem o foco laser e estabilização óptica. Óptica. Isso ajuda? Ou seja, óptica. Isso ajuda muito, você sabe por quê? Eu consigo tirar foto em movimento. Mas pra que foto em movimento? Quem tira foto em movimento? Você acha que eu pego pouca carona? Você acha que eu pego pouco transporte aqui? Eu vou no carro, carro balangando tudo, eu vou tirando foto. Você acha que eu vou fazer o quê? Você passa o rímel e vai tirando foto. Óbvio, você não tá entendendo que eu tiro foto em movimento. Às vezes eu tô correndo, tô fazendo alguma coisa, às vezes até na minha aula de luta que eu vou, sério, a gente tá fazendo o que é fazer em movimento e a gente vai lá, gente. Não precisa tá, o negócio tá tremendo, a gente tá tirando foto. Um pouco levinho assim, né? O que a gente não pode é perder a foto. É, esse é o mais importante. E isso aqui é muito bom. Inclusive dá pra fazer uma mágica, né, aqui. Uma mágica. A melhor mágica da Motorola, eu sou viciada. Você tá com um pouquinho de calor, você faz o quê? Tum, tum. Falou, ó. Abriu já a câmera. Aí você fala, nossa, mas abriu essa câmera, eu quero a câmera da frente. Você faz tum, virou. Aí agora, ó, dá uma ligada. Dá uma ligada, eu no carro, juro pra você. Tô aqui, ó, só no carro. Buraqueira. Tum, tirei. Tirou, tirou fotinho. Cadê? Mas eu vou ter saído maravilhosa, né, porque eu saí falando. Ó. Tá vendo? Ele não sai embaçado. Não sai embaçado. Saiu mara. Ah lá, Xuxu, tá vendo? Eu posso tirar foto em movimento. Exatamente. Eu posso ir o quê? Viajar em dunas. Sabe? Aquelas dunas, aquelas coisas chiques, levar meu Moto Z e pumba. Tira foto em movimento nos bugs da vida. Mas tem outra coisa que eu quero que você fale agora, uma outra feature super legal. Carregamento Turbo Power. Quinze minutinhos, horas de bateria. E aí? Gente, isso resolve minha vida. Pelo amor de Deus. Teve um dia que eu quase perdi o voo. É sério essa história. Não dá risada, não. Quase perdi o voo. Tava indo pra BH. Real. Só que eu fiquei desesperada, porque eu não conhecia nada lá. Não sabia nem se tinha ou não tinha tomado no aeroporto. E fiquei lá mostrando, carregando o celular e tal, porque eu não podia ficar sem os números. Tava, meu celular não carregava de jeito nenhum. Sabe aquela telinha chata que fica, sabe? Que agora eu não tenho mais esse problema. Então, quase perdi o voo, meu bem. Inclusive agora eu não perco mais nada. Isso é uma maravilha. Resolveu minha vida. Eu não tô bem. Tá ótima. Tá indo super bem. Eu tô estelinha, gente. Mini estela. Selfies no avião, né? Turbulência. Tem mais uma função. Que é super legal. Essa é super legal mesmo, que é segurança. Que tem aquela coisa agora do sensor biométrico. Só aqui, ó. Só na digital, não é? Não é super legal. Você usa no seu. Uso super no meu. Né? Você tá sempre... Olha a estelinha. Você tá usando também. Ei! Eu tentei entrar aqui, ó. Meu dedinho aqui. Dá aqui, dá aqui. Você quer entrar lá no celular, né? Estela? Você tem que ter a estela na sua frente. Tem que ter meu dedo. Colocou o dedo. Aí sim. E ainda foi pra minha foto, Mara, que tá aqui. Já vai ficar de tela de fundo. Ó, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês como funciona. Então, qualquer pessoa que pegar seu celular, não tem senha. Pode tentar tudo. Todas as combinações não vai conseguir. Precisa mesmo da digital. Tá vendo, ó? Esse é da Estela. Aí você pega a mão do amigo. Só ele vai poder se bloquear. Aham. Vou pegar dormindo. Mas, Rai, tem uma coisa aqui que ele é imbatível. Além de todas aquelas coisas super legais, que são os motosnaps. Eu tô completamente apaixonada por isso. Inclusive a forma que você coloca. Não é fácil. Porque uma coisa que me deixa louca é você ter que ficar encaixando, sabe? Aí pareando, bluetooth, não sei o quê. Ah, meu Deus. E olha isso aqui. Olha isso. Encaixou. Bateria tá encaixada. Essa é a bateria que já vem. Exatamente. Que é a bateria extra, né? Uhum. É maravilhoso. Aí você tira rapidinho aqui também. É tipo um imãzinho, né? Imãs fortes. Os conectores aqui e rapidinho. Muito bom. Mas eu sei que tem mais do que a bateria, né? Tem um monte de coisa legal. Tem vários acessórios. Eu tenho projetor. Tá, querida? Só pra te avisar aqui que eu tenho projetor. Mas eu tô tendo uma invejinha aqui. Me vejada aqui dentro do lado. Olha que legal esse daqui que eu tenho. Que é o Snap da JBL. Que é um som super bacana. Porque, sabe, né? As pessoas inventam um monte de coisa. Pra, nossa, eu vou ter um som melhor. Tem coisa, tutorial na internet de copo. Você conhece algumas vezes? Ah, mas é claro que eu conheço. Eu não tenho essa capinha no caso. No momento, eu vou te mostrar como que eu faço. Vai mostrar aqui também. Vou te mostrar agora um how-to aqui. Tudo que a gente mais sabe fazer, que é um how-to. Pra mostrar como que eu faço na praia. Sabe, né? Aquela farofada, gostosa, que você junta os amigos. Eu vou te mostrar como que eu faço. Você vai ver que vai funcionar. Eu vou pegar a música, então. Você vai ver que vai funcionar. Bom, enquanto isso, ela vai pegando a música. Primeiro que é maravilhoso, né? O quê? É um rolo de papel higiênico. Uma coisa super gostosa de você levar na praia. Ah, tá. Vou levar o quê? Um rolo de papel higiênico. Todo mundo tem um rolo de papel higiênico. Todo mundo tem um rolo de papel higiênico. Pra levar na praia. E é uma coisa bonita de você tirar da bolsa, né? Tira o quê? Da necessária. É um rolo de papel higiênico. Agora eu vou ensinar pra vocês como faz. Pegue um estilete. Tá? Tome cuidado pra fazer isso em casa. Quem nunca sonhou em ter uma caixinha, né, gente? Se você aí não tem, o que você faz? Você finge. Você corta aqui no meio, ó. Pera aí. Pera aí, pessoal. O que aqui é... Eu aprendi um pouco com a Eliana quando eu era nova. Pera. Aí. Ó. Cortou mais ou menos. Se você... Bom. Se você não gostou desse, você acha... Ah, tal. Não gostei. Não é fashion. Quer ser um pouco mais moderna, tal. Tá. Ô. Entendeu? Tem jeito. Deixa o olo pra lá. E eu vou te mostrar. Você pode pegar um copo colorido. Uma coisa bonita o quê? Tomou um drink e tal. Usa o copo mesmo. Tá? Certo. Só limpa ele. E não, né, gente? Cara, tem que dar um jeito, né? Mas no nosso caso, quer dizer, no seu caso... Vou te mostrar também. No seu caso, agora você vai... Ó. A copulha já tá funcionando. Ah, não. Tem o pezinho super legal aqui, ó. Ah, tem pezinho? Tem pezinho. Ó. Tá, tá tudo. Tô louco. Aqui é outra coisa. Aqui dá pra fazer festa na praia aqui, ó. Agora dá. Gente, maravilhoso. Esse é legal, né? Chocada. Esse é legal. Amei. Esse é bom, esse é legal. Amei, amei, amei. Tirando que o som sai muito bom, né? Muito bom. Cara, também, uma caixinha já tá aberta. Não é? Nossa, gente, que chique. E ainda você pode... Isso aqui você pode usar até pra você assistir filme. Filho com esse pezinho, sim. Nossa, até pra você assistir filme, deixa o som aqui saindo atrás. O som do filme e assiste de bolsa em casa. Dois. Quer dar uma trocada aqui de snaps? Olha, posso pensar nisso. Você pode pensar que eu tenho um snap diferente do seu aqui. Que legal, né? É. Que legal. Gente, eu acho que eu fui muito bem nesse review. Foi, foi. Sério. Não dá pra dizer, gente. Dá pra dizer, não dá pra reclamar. Só que é o seguinte, Estela. Você acha que você vai me trazer até aqui, passar esse nervoso que eu comecei o vídeo nervosa e acabei dançando, né? Ela acha que ela vai me trazer até aqui e que eu não vou te chamar pra você ir no nosso canal. Pra fazer um review. Pra fazer um review. É pra fazer um review, sim. É pra fazer um review um pouco diferenciado, tá? Diferenciado. Você vai ter que estar preparado. Eu só te digo isso. Você me tirou da minha zoninha, assim, de conforto, vai, digamos assim. E agora você vai lá pro nosso canal, então, ó, não deixem vocês. Eu sei que talvez o seu público, né, esteja só acostumado a assistir, de repente, aquele review de tecnologia com você. Mas agora eles vão ver Estela de um outro jeito lá no nosso canal. Então não percam o Estelinha no nosso canal, tá bom? Eu amei participar. Ai, eu adorei sua presença. Me chama pra participar dos próximos aqui, pra eu falar de outros. Você já pega isso, você já vai em Motorola, você já vai testando eles antes e tudo mais e chega aqui com todos os termos. Inclusive, antes de finalizar o vídeo, vamos dar uma tiradinha daqui, né? Você pode passar uma semana até, sei lá, gravar comigo? Pode, pode. Ai, obrigada. Tudo bem, se você trocar com o seu, tá tudo bem. Eu não quero. Então não deixe de se inscrever aqui no Eu Testei. Se você curtiu o vídeo, dá um like. Eu sei que não foi, né? Aquela coisa maravilhosa, cheia de coisas, igual a Estelinha. Acho legal. E dá uma olhada aqui na descrição também, vai estar o link pro canal da Raio. Nosso canal, confere lá, cheio de coisa legal. Não esquece. Não perca o vídeo da Estela por lá, hein? Não é? Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.